Olá, a receita de hoje é para quem sofre com inflamações nas juntas, dores nas articulações, que vive com as juntas inchadas, que tem reumatismo, artrite, vasculites, gota. É um suco muito fácil de fazer, que você vai usar um dia sim, um dia não, pela manhã em jejum. Você vai fazer isso durante 30 dias, ou seja, você vai tomar 15 dias no mês. Vai tomar hoje, amanhã não tome, aí no outro dia toma de novo, um dia sim, um dia não. E é muito fácil de fazer. Vamos à nossa receita. Você vai precisar de apenas um pedaço de pepino no dia, mais ou menos assim uns 2 centímetros, 2 centímetros e meio, ou seja, 2 dedos, menos de 3 dedos de pepino, tá? É só partir e colocar no liquidificador. E cenoura também é a mesma coisa, de 2 a 3 dedos de cenoura. E salsão, tá? Não é salsinha, é esse cheiro verde que a gente compra no mercado, não. É salsão. São folhas grandes. Você vai pegar assim a base de 2 colheres de sopa de folha de salsão. Ou assim, uma mão, mais ou menos assim, tá? 2 colheres de sopa é melhor para você medir de salsão. Você encontra o salsão também em mercados. Não é aquela que mede a cebolinha, que é a salsinha, tá? É o salsão. As folhas são maiores. E você vai precisar de cerca de 200 ml de água. Não coloque muito não, porque já vai render. Vai aumentar bastante aqui, tá bom? Então, 200 a 250 ml de água. Agora é só bater. Se você não quiser coar, você pode tomar sem coar. Não tem problema algum. Pelo contrário, até é melhor. Mas não é necessário. Você pode coar. E não esqueça que você vai tomar um dia sim e um dia não, tá? Durante um mês. Você vai ver o alívio das dores nas juntas, das inchações. É ótimo até para reumatismo no sangue. Muito bom mesmo. Você que vive aí com as juntas inchadas, com as pernas inchadas. Que tem crises aí, vasculites. É muito bom esse suco, tá? Fica bem grosso. É só você tomar em jejum. Um dia sim e um dia não. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.